Deus tem pressa em te ajudar. O Senhor, Ele manda dizer pra você que tem uma situação que está no tempo, sim, de chegar ao fim. E o próprio Deus se apressa em ir ao teu encontro pra resolver este negócio. Eu quero declarar e profetizar sobre você que um problema por estes dias será resolvido. Um problema que há muito tempo se estendia na tua vida, mas Deus manda dizer que está chegando o fim deste negócio. Você crê? Toma posse? Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que um certo dia, José estava dentro da prisão. Querido, já fazia algum tempo que ele estava lá. E alguns estudiosos vão dizer que aquele lugar era um lugar onde não se podia habitar por longo tempo. Por quê? Porque era um lugar com umidade, era um lugar onde o nosso corpo ficava propenso a enfermidades como dificuldades respiratórias e tantas outras coisas que aquele lugar poderia gerar numa pessoa. E a Bíblia vai dizer que já fazia algum tempo que José estava lá dentro. E sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que pessoas que passaram por lá esqueceram dele. E ele lá permaneceu. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Talvez você viu pessoas passando pelo mesmo lugar que você passou, só que elas já saíram. Só que elas já evoluíram. Sabe? Elas já alcançaram outros patamares na vida. E de repente, até aquilo que um dia elas te prometeram enquanto estavam contigo, esqueceram. Esqueceram de ti, esqueceram das suas promessas. E isso tem ferido o teu coração. Mas Deus manda dizer assim pra você, ainda que esqueçam de ti neste lugar. Ainda que te deixem pra trás aí onde você está. Todavia Deus não te esquecerá. Declara aí nos comentários, Deus não esqueceu de mim. Declara aí, Deus não esqueceu de mim. Havia alguém que estava na mesma situação que você. E quando estava no mesmo ambiente, no mesmo cenário, na mesma situação, fez promessas na tua vida. Que quando essa pessoa saiu, elevou de patamar, as coisas melhoraram, as portas se abriram, a história mudou. De repente de você ela esqueceu. De repente nunca mais no teu telefone ela ligou. De repente nunca mais um e-mail te mandou. Nunca mais uma mensagem enviou. Nunca mais te procurou. Não é desse jeitinho? De você esqueceu. Mas Deus manda falar que de ti, o Deus que você serve, se lembrou. Declara aí, declara aí. Deus sabe quem eu sou. Vai, declara pra tua alma entender. Porque tem gente que estava se sentindo esquecido. Porque alguém te esqueceu, tu estava sendo esquecido, pensando que estava sendo esquecido por Deus. Porque alguém não cumpriu uma promessa que te fez neste lugar. Você estava pensando que também foi por água abaixo as promessas de Deus. E não é verdade. Ei, o Senhor não te esqueceu. O Senhor de ti. Ei, é, de ti se lembra. E ele sabe exatamente quem você é e onde você está. E te prepara que a bênção de Deus, onde você está, vai te alcançar. Declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Deus manda dizer que a bênção dele vai te alcançar neste lugar. Deus manda dizer que daqui a pouquinho você vai ter um grande testemunho pra contar. Deus manda dizer pra você, levanta a tua cabeça. Que eu te socorro aí onde você está e não te abandono. E daqui a pouquinho a tua história eu vou mudar. Declara, Deus está agindo na minha vida. Declara aí nos comentários, Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo na minha vida. Observe só uma coisa. José foi esquecido dentro da prisão. Por quem um dia lhe fez promessas? Por quem um dia disse que teria por ele uma eterna gratidão? É, querida. As pessoas esquecem o que nos falam. As pessoas esquecem as suas promessas e quebram elas diante dos nossos olhos. E depois esquecem até de nós. Você está entendendo? Eu sei que isso dói, eu sei que isso machuca. Mas Deus manda dizer, suporta. Porque daqui a pouquinho tem mudança de vida aí na tua história. A Bíblia vai dizer que lá estava José dentro daquela prisão já fazia um certo tempo. Até mesmo esquecido. Porém chegou o dia de Deus cumprir na sua vida aquilo que um dia tinha lhe dito. Querido, quando chega o nosso dia, ninguém pede. Quando chega o dia da nossa vitória. Quando chega o dia da nossa reviravolta. Quando chega o dia da nossa restituição. Ninguém consegue impedir a bênção de chegar na palma da nossa mãe. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Quer dizer, Deus manda dizer pra você. Ninguém vai impedir a bênção de chegar na tua mão. Ninguém vai impedir aquilo que eu tenho pra fazer nesse lugar na tua vida. Ninguém vai impedir o que eu tenho pra operar na tua história. Ninguém vai impedir. Declara, ninguém vai impedir minha vitória. Declara aí, ninguém vai impedir a minha vitória. Ninguém. A Bíblia diz que lá está ele. E sabe o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus vai fazer faraó sonhar. Uma vez, não. Duas, porque Deus tem pressa. E a Bíblia diz que quando o sonho vai ser interpretado. Mandam chamar José da prisão. Você está entendendo? E quando José chega diante de faraó pra interpretar aquele sonho. Sabe o que é que José vai dizer pra ele? Tu sonhou duas vezes porque Deus tem pressa. Deus tinha pressa em falar com o faraó? Não. Deus tinha pressa de tirar José da prisão. Porque estava... Deus sabia até onde ele aguentava. Deus sabia até onde ele suportava. Até onde o seu corpo físico tinha estrutura pra aguentar. E Deus não ia deixar o peso maior do que ele pudesse carregar. Deus manda dizer que assim é na tua vida. Deus manda falar que vai fazer algumas coisas aí porque ele tem pressa. Ele tem pressa em tirar esse fardo das tuas costas. Ele tem pressa em resolver esse problema na tua vida. Ele tem pressa em te socorrer onde todos te esqueceram. Ele tem pressa em cumprir promessas na tua história. A Bíblia vai dizer, queridos, que naquele dia uma revelação foi dada. Deus tem pressa. E hoje Deus manda falar pra você. Ele tem pressa. Ele sabe que você está pra não aguentar mais. Ele sabe que você está por um fio. Ele sabe que você está pra levantar a bandeira branca. Ele sabe que você está pra desistir de tudo. Mas Deus manda dizer, suporta só mais um pouquinho. Não vou deixar isso ir além das tuas forças. Não vou deixar isso acabar contigo neste lugar. Ao contrário, tenho pressa em te socorrer. Declara, Deus tem pressa na minha vida. Declara aí nos comentários, Deus tem pressa na minha vida. Deus tem pressa na minha vida. Deus manda dizer que está indo ao teu encontro. Pra te socorrer. Pra te ajudar. Porque ele tem pressa em agir aí neste lugar. E aquilo que era pra ser, a tua sepultura vai ser o trampolim pra te levar. Onde Deus quer te colocar. Você crê nessa palavra? Você entende que a tua história vai mudar? Declara, a minha história vai mudar. Declara aí nos comentários, a minha história vai mudar. A minha história vai mudar. Deus vai mudar essa história na tua vida por completo. Te prepara. Porque Deus te surpreenderá. Ele tem pressa em te ajudar. E Deus manda dizer pra você, assim como ele tirou José da prisão. Assim como Deus socorreu José no esquecimento. Deus manda dizer que está fazendo assim na tua vida. Ele te socorre. Onde você está? Se você quer ter uma posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Deixa eu orar com você. Coloca o teu pedido. Coloca a tua petição aí nos comentários. Amém? Quero unir minha fé com a sua. Mas antes de orar, deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, exaltar, bem dizer. E não tecer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paizinho, eu creio que o Senhor tem pressa em nos ajudar. Porque o Senhor sabe até onde vai a nossa estrutura. Vamos suportar. Porque também sabemos que o Senhor não vai permitir que essa situação venha pra nos destruir. Isso não vai se prolongar. Mais do que nós possamos aguentar. Deus, eu quero declarar que aquilo que essa pessoa tá colocando aí nos comentários agora. É o que o Senhor vai conceder. É o que o Senhor vai operar. É o que vai ter pra comemorar daqui a pouquinho dentro dessa casa, dessa família, desse lá. Profetizo o milagre sobre você. Deus tem pressa em te ajudar. Você crê? Confirma aí com teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande e fica na paz de Cristo. Amém.